E olha, é o seguinte, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, tá bom? São 3 horas e 35 minutinhos e a gente vai falar de educação financeira. Você que tá em casa, sabia que incentivar a criança a ter responsabilidade com dinheiro desde pequenininho pode ali evitar que ele se torne um adulto sem dívidas? É isso mesmo, essa educação começa já quando eles são crianças e é o que a gente vai acompanhar agora na nossa reportagem. Rodou! Quem vê Maria Fernanda fazendo slime pensa que é só diversão. Mas é assim que a menina de 12 anos já ganha uma renda extra. É um grande trabalho dar conta de meio que uma empresa, vamos dizer, porque meio que dá bastante trabalho, porque é coisas com crianças, que a gente trabalha com crianças menores e aí a gente ajuda as crianças a fazer uma coisa que elas querem brincar. A mãe está sempre por perto. A pequena empreendedora diz o que precisa para a produção e Tatiana, com o dinheiro das vendas, abastece a lista. E foi sempre foi dela, ela sempre teve iniciativa, então começou com as slimes brincando, passei um ano gastando, que é a febre, é uma febre que tá durando, que a gente diz, e depois ela quis começar a participar de encontrinhos, porque esses encontrinhos eram com outras contas de slimes e vendia em certas lojas. Ah, sim, ela lucrou, ela sempre me pediu um celular X e ela comprou, ela conseguiu. Fomos para São Paulo ano passado com interesse dela, porque ela queria ir para um festival de slimes, fomos, ela ganhou o dinheiro dela. Então, como eu saí do trabalho ano passado também, até tem nos ajudado um pouco a questão dos kits, mas não fica só ela, ela faz só as slimes em si, kits, outras coisas eu faço. Quem vai comprar material, matéria-prima, sou eu, só que ela exige qualidade. O que para muitas crianças é uma grande brincadeira, o slime para Maria Fernanda virou um grande empreendimento. Hoje, a maior parte da renda, ela tira daqui, do slime, e já participa, inclusive, de eventos aqui na cidade, ministrando oficinas. Mas ela também tem bastante consciência. Cada vez eu vou comprando, comprando mais produtos, aí, para fazer mais disso, algumas vezes eu guardo um pouco do dinheiro, mas a maioria eu compro as coisas para fazer. E gastar com besteira, tipo, ah, quero comprar um doce, ou quero gastar com besteira, assim, o que você acha disso? Você gastaria ou não? Não, eu não sou muito dessa de comprar muita coisa desnecessária, só eu compro, eu só estou comprando mais coisas de slime, porque é a única coisa que eu gosto bastante, e também eu gosto de comprar coisas de material solar. Se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, muitas dívidas deixariam de existir. No Brasil, segundo o Serasa, 60% das famílias estão com as contas por pagar. O educador financeiro afirma que uma boa parte são adultos que não tiveram uma base de educação financeira enquanto crianças. Como a gente é mediatista e a gente não tem aquela base, então, hoje, o que se faz? Se gasta mais do que ganha. Isso é um reflexo muito grande lá da base. Hoje, graças a vários estudos, a partir de dezembro do ano passado, as escolas em todo o Brasil já têm que começar a fazer introdução de educação financeira nos colégios, tanto estadual, particular. Alguns colégios aqui em Manaus, que eu sei, já estão aplicando isso a partir da quinta série, ou quinto ano. Então, isso já é um bom reflexo. E aquela história que dinheiro não é assunto de criança. Para o especialista, empreendedorismo se aprende desde pequeno. Você tem que começar a passar confiança para as suas crianças desde a base. Começar a fazer com que ela compreenda que todo o valor do dinheiro é gerado de um trabalho, na maioria das vezes dos pais. Então, entender para que, olha, meu papai e a mamãe trabalham todo mês para te dar esse conforto, esse colégio legal, né? O brinquedo que você quer, entendeu? Um outro ponto é, leva eles no supermercado. Faz uma lista. Faz com que, olha, qual é a sua lista, meu filho? Ah, eu quero isso, isso, isso. Então, vai lá, vê preço. Para que ele também dê valor quando chegar em casa, né? Muitas das, algumas coisas que eu falo para os pais é falem sobre cartão de crédito também com seus filhos. Para eles não entenderem que aquilo ali é um dinheiro que é volátil. Não tem que depois ter que pagar. E tome nota, ensinar os perigos do cartão de crédito, brincar com jogos de conceitos financeiros e, principalmente, ser exemplo para os filhos é fundamental na hora de educar sobre o assunto. Uma criança que tem uma educação financeira em casa, ela vai ser um adulto? Sem dívidas. Sem dívidas ou endividado. Porque dívidas, elas sempre vão existir, desde que você tenha a responsabilidade de saber ter como pagá-las.